Há uma percepção crescente no Brasil da importância da gestão escolar e fundamental, do direito fundamental e inalienável do aluno de aprender. Para a qualidade de educação, a gestão pública tem um papel muito importante. O encanto da gestão tem que entrar na veia do cotidiano dos responsáveis pelas redes de ensino. O tema e a agenda tão meticulosamente construída pelo Instituto são de relevância absolutamente inquestionável, são, certamente, os tópicos mais importantes no debate sobre a gestão educacional no país. As escolas e professores podem trabalhar com maravilhosos. Eles podem ativar e cada criança pode aprender, além das expectativas atualmente, como professores que nós mantemos por eles. Nunca é demais falar que não se transforma a educação contra o professor, é com o professor. O professor não faz um trabalho inadequado, eventualmente, porque ele deseja fazer um trabalho inadequado. Ele, muitas vezes, não tem os recursos necessários para que isso aconteça. Quando você educa, você muda o sujeito educado. Quando você treina ou instrui, você apenas dá um manual de procedimentos. Você não muda essa pessoa. A razão pela qual, na Inglaterra, chamamos os nossos gestores headteachers vem da expectativa que, se você vai assumir a responsabilidade de gerar uma escola, é preciso que tenha um histórico comprovado como professor bem-sucedido. O que nos falta entender, trabalhar e exercitar é a nobreza de uma gestão técnica qualificada para garantir o direito à aprendizagem. Uma gestão orientada para resultados é uma agenda de transformação da realidade brasileira. O Brasil tem muitos problemas, mas não é porque a gente não conhece os problemas que a gente não vai propor solução. Queremos que um diretor seja capaz de conhecer os dados, a grande quantidade de dados, que mostram um retrato da educação com uma sutileza, com uma sofisticação gigantesca. Porém, esses dados nem todos entendem. A imprensa também tem que aprender nesse processo. Obviamente, porque ler esses dados não é uma coisa simples, não é uma coisa que se fazia trivialmente no passado. Os jornalistas não foram ensinados a fazer isso na escola. Nós estamos à busca de práticas inovadoras para enfrentar desafios da equidade. Eu morro de medo de processos do tipo, vamos investir nos mais brilhantes entre os pobres ou vulneráveis, porque isso só faz acentuar as desigualdades. Nós temos que garantir qualidade para todos, inclusive para aqueles hoje taxados de não tão brilhantes. Esse país caminhou muito em educação. Agora, quando a gente olha o visitante estrangeiro que convive com a gente, ele fala, poxa, mas vocês são tão sofisticados, vocês estudaram... Por que a educação é assim como é? Porque o Brasil tem uma coisa chamada desigualdade, que está naturalizada e que a gente está acostumado, que é para poucos. O que nos interessa são resultados transformadores, compromissados com dois elementos fundamentais, a garantia ao direito à aprendizagem e a redução da desigualdade nesse país. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E até um outro momento, até uma nova fase dessa discussão. Obrigado. 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 Obrigado.